Atenção senhoras e senhores, nós vamos agora para o sorteio do dia de sorte. Estão preparados? Dia de sorte é a loteria onde você aposta sempre os seus números da sorte. Todo mundo tem os seus, não é verdade? Não é verdade, Priscila? Então, nós vamos lá, serão sorteados agora sete números e um mês de sorte por concurso. Este é o concurso número 494, prêmio estimado em R$ 1,6 milhão, sendo que o valor exato será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Muito bem, no nosso globo de número 4, que já está girando, nós temos as bolas numeradas de 01 a 31, para o sorteio das sete dezenas do dia de sorte. E na sequência, as bolas retornarão para, perdão, as bolas do globo subsequente terão 12 bolas numeradas de 01 a 12, para que possamos então sortear o mês da sorte. Nossas auditoras continuam aqui fiscalizando os nossos sorteios, Miriam e Stephanie. Muito bem, senhoras auditoras, nós vamos então iniciar o nosso sorteio. Está na hora de saber se hoje é o seu dia de sorte. Atenção, confira a aposta até o fim. Vamos começar? Bolas posicionadas, valendo! E vamos lá, acompanhar o nosso quarto globo. Dia de sorte, bolas girando e sendo embaralhadas e já temos a primeira bola. Bola rosa, número 26. Continuamos girando o nosso globo, embaralhando as bolas e já temos a próxima bola. Bola branca, número 20. Estamos ao vivo aqui do Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Bola verde, número 03. Acredite na sorte e aposte sempre nas loterias caixa. Quarta bola, bola verde, número 13. Estamos aguardando então a quinta bola. Chegou! Bola azul, número 25. Vamos à penúltima e sexta bola. Faltando então, portanto, duas bolas para o sorteio final. Bola branca, número 30. E agora sim, a última bola. Pode ser agora, hein? Atenção! Já temos bola cinza, número 08. E vamos confirmar então com as nossas auditoras populares os números sorteados. Atenção, senhoras auditoras populares. Dia de sorte, concurso número 494. Bolas sorteadas. 26, 20, 03, 13, 25, 30 e 08. As senhoras confirmam? Sim, confirma. Sim, confirma. Muito obrigado, senhoras auditoras. E agora nós vamos aguardar a validação. Já temos a validação. E vamos passar para o próximo globo, o nosso quinto globo, que contém as 12 bolas para sabermos o mês da sorte do nosso sorteio. Atenção! Bolas posicionadas. Valendo! E vamos lá saber qual é o mês da sorte. Doze bolas dentro do nosso quinto globo, girando e sendo embaralhadas. Atenção! Já temos a bola. Atenção, a bola é vermelha, número 01, que corresponde ao mês de janeiro. Vamos confirmar mais uma vez então com as nossas auditoras. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que a bola do mês da sorte sorteada é a bola vermelha número 01, que corresponde ao mês de janeiro? Sim, confirma. Sim, confirma. Muito obrigado, senhoras auditoras. E aí, hoje foi o seu dia de sorte? Então fique atento ao site da Caixa para saber de onde são as apostas vencedoras e ainda se o prêmio está acumulado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte.